Olá, pessoal. Algumas pessoas estão nas mídias sociais, até mesmo em alguns jornais eletrônicos, debochando do sofrimento da tragédia envolvendo uma artista, a Marília Mendonça e o seu pessoal de apoio, algumas pessoas da equipe de seu apoio, além de ser desagradável, talvez seja crime, a ideia aqui é falar sobre a responsabilidade espiritual, o karma que a pessoa está adquirindo, ou fazer isso, debochar, falando vários impropérios, nesse momento de sofrimento coletivo. Aliás, a gente está em pandemia, ainda, diversas pessoas desenvolveram transtornos, e está encontrando nessa situação desagradável do desencarno dessa artista, uma válvula de escape para extravasar, quem sou eu para julgar, mas a questão aqui é ser claro, direto, ser reto e embasado naquilo que me proponho e fazer, que é contribuir com a doutrina espírita. Essas pessoas que estão debochando, propagando sofrimento, valorizando as eventuais falhas que qualquer um desses envolvidos na tragédia pudesse ter, estão arrumando pesados débitos espirituais que podem ser e serão responsabilizados na atual reencarnação ou em reencarnações futuras. Temos vários relatos, e André Luiz nos fala em alguns pontos, Ivone Damaral Pereira na sua psicografia também, das pessoas de alguns espíritos que trabalharam com fofoca, calúnia, maracutaias em geral, que tem um pós-túmulo bem complicado, e uma vida difícil. Alguns casos de pessoas reencarnadas com problemas de fala, não todos, mas alguns casos. Questão do surdo-mudo, do cego, não todos os casos, por favor, mas algumas pessoas que têm essas características por terem errado muito usando esses órgãos, usando esses sentidos. Então, você que está assistindo aí, que está fomentando discórdia, fomentando ódio, fomentando intolerância, está debochando de pessoas que desencarnaram, de seus familiares, vocês serão responsabilizados, não por mim, mas pela justiça divina, né? Porque ninguém foge da lei. Agora é hora de serenidade, de acolhimento, entendimento, apoio a quem está descompensado, sabe? E já tem até meme aí da menina, da Marília Mendonça, né? Bem pejorativo, bem ruim, e tem gente usando o nome de religião para justificar isso ou aquilo, sabe? Deus é amor, e Jesus falou que seus discípulos seriam reconhecidos por muito se amarem, e não pelos julgamentos que fazem. Quem aqui é perfeito? Quem aqui pode apontar o dedo? Quando a gente aponta um dedo, nós temos três dedos voltados para nós. Como disse, é a hora de acolhimento, serenidade, respeito. Tudo que vai, volta. É uma lei universal, ou seja, é uma lei divina. Pensa nisso aí, pensa muito nisso, tá? D this all eita. Tchau. É uma lei Trump TNIC, Tchau. E aí E aí Obrigado.